Olha só, uma outra informação importante também, gente, é com relação ao atendimento da Caixa Econômica Federal aqui de Três Lagos. Alguns dias já a gente vem mostrando filas ali em frente à Caixa. Ontem a situação estava bem melhor, já não tinha fila, as pessoas estavam ali distanciadas, né, respeitando o distanciamento social, estava mais controlado. Mas tudo isso, gente, é porque a Caixa Econômica Federal, ela começou a atender novamente lá no Centro Poliesportivo da Lagoa Maior, viu, gente? O Israel Espíndola esteve por lá e conversou com o pessoal e preparou uma reportagem para a gente falando sobre o atendimento da Caixa Econômica Federal, que agora também funciona na circular da Lagoa, claro que exclusivo para os casos aí do auxílio emergencial. Cadeiras com distanciamento, quatro quichês, terminal com senha, toda essa infraestrutura montada é da Caixa Econômica Federal, que voltou a atender no ginásio da Lagoa. Mas o atendimento é exclusivo para os beneficiários do auxílio emergencial 2021. Para evitar filas quilométricas na frente da Agência da Caixa Econômica, a instituição financeira voltou a fazer a parceria com a Prefeitura de Três Lagoas e, desde a última segunda-feira, voltou a ocupar o ginásio aqui da Lagoa, apenas para o atendimento ao auxílio emergencial 2021. A Caixa também ressalta que o atendimento começa a partir das oito horas da manhã e que não é preciso madrugar aqui no ginásio para conseguir o atendimento. Em 2020, centenas de pessoas se aglomeravam nas madrugadas para conseguir o atendimento na porta da Caixa. No início deste ano, o convênio entre Caixa e Prefeitura foi interrompido, mas, para evitar aglomerações, retomou o convênio com a Prefeitura. Tudo para evitar que as pessoas se amontoem na frente da agência bancária. E vale ressaltar que o atendimento é exclusivo para o auxílio emergencial e que todas as dúvidas podem ser sanadas no app da Caixa Tem. E o calendário do Bolsa Família, que é a maior dúvida das pessoas, quem explica é o presidente da Caixa Econômica, Pedro Guimarães. Em relação ao calendário do Bolsa Família, pode passar, por favor. Nós vamos começar no dia 16 de abril, na outra sexta-feira, e nos dez últimos dias úteis do mês. Na outra sexta-feira, sem ser essa próxima, aqueles que têm o final do NIS 1. E aí, um dia após o outro, dia útil, até o NIS 0, numa sexta-feira, dia 30 de abril. Este será o primeiro círculo aqui do Bolsa Família, e as pessoas receberão o auxílio, se o auxílio for superior ao que as pessoas recebem, na média, são R$191. Então, sempre haverá o recebimento do maior valor, seja do auxílio, seja do valor do Bolsa Família. Pode passar, por favor. E os demais três círculos, os círculos 2, 3 e 4, haverá o recebimento em maio, junho e julho, sempre da mesma maneira. Os dez últimos dias úteis do mês, e, no caso de maio, o primeiro pagamento será no dia 18 de maio, uma terça-feira, para o NIS 1, reforçando que, no caso do Bolsa Família, o pagamento é realizado na conta digital, mas pode haver o saque imediatamente.